E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, me senti na obrigação de gravar esse vídeo aqui. Ori and the Blind Forest saiu para Nintendo Switch. Esse aqui é um jogo desenvolvido por um estúdio da Microsoft. Ele foi lançado a princípio para Xbox One, depois saiu para PC e agora está disponível também para Switch. Eu já zerei esse game aqui na época que eu fazia lives no Mixer. Hoje em dia eu faço lives aqui no YouTube. Eu cheguei a fazer um vídeo desse game quando ele foi lançado para a Xbox One. Mas eu precisava gravar esse vídeo aqui para recomendar esse jogo para vocês porque ele é maravilhoso, galera. Ele é espetacular, ele é incrível. Incrível demais. Então, enfim, vamos iniciar o jogo e eu vou mostrar para vocês porque esse jogo aqui é tão magnífico. Vamos nessa. Eu vou jogar no modo normal, tá? Esse game tem um alto nível de dificuldade e o modo Uma Vida. Cara, você tem que estar muito bem preparado para conseguir zerar esse jogo aqui no modo Uma Vida. Enfim, vamos lá. Modo normal, vamos seguir com o gameplay. O estilo de arte desse jogo é incrível, maravilhoso, magnífico. Sempre vamos nos lembrar da noite. Quando perdi Ori na grande tempestade. trilha sonora linda demais, linda demais. Talvez seja a minha trilha sonora favorita de todos os tempos de um game. Uma decepção minha é não ter o vinil, a trilha sonora do game em vinil. Eu tenho de vários jogos, Persona, NieR Automata, Hollow Knight. Eu não tenho a trilha sonora do Ori and the Blind Forest em vinil. Adoraria ter. Tenho de Castlevania, Symphony of the Night também. Mas desse jogo eu acho que o vinil era limitado a 500 unidades e eu não consegui comprar. Mas enfim, vamos curtir. Vamos apreciar porque esse jogo aqui é uma obra de arte, galera. Obra de arte. Beleza? O primeiro personagem que a gente controla não é o Ori. Esse aqui é o Naru. Estamos no Ninho das Andorinhas. Apreciem o visual desse jogo, apreciem a trilha sonora, os efeitos sonoros. Nossa. E quando entrar no gameplay, apreciem o gameplay também, porque isso aqui é magnífico. Magnífico demais. Difícil botar em palavras a qualidade absurda desse jogo. Quando o Naru abraçou minha luz. Como uma criança dela mesma. Lindo demais. Lindo demais. Beleza. Tamo com o Ori aqui. Na casinha dele. Vamos lá. Essa música é muito linda. Ah, eu já fiz um cover na batera de Ori and the Blind Forest. Pra quem quiser conferir, recomendo, hein. Notem os xizis. Xizis. Nas árvores. Peraí, peraí. Tem que subir aqui. E seguir pra cá. Na moral, não tem como não se emocionar com essa música. Ela é muito linda. Eu curto muito botar a trilha sonora desse game pra tocar no carro. Não sei no Brasil, mas aqui no Canadá tem no Spotify. Vamos voltar. Ah, vai ter uma continuação. Peraí, vamos lá. Naquela noite decisiva. Quando deixei os céus em chamas. Gritei para chamar Ori. Ori. Vamos lá. Vamos lá. Mas a esperança nunca veio. Meu, que dó, né? Com o passar do tempo... A vida se tornou frágil... Quando a floresta estava cega... Quando a floresta... Quando a floresta... Quando a floresta... A esperança ainda mostrou o seu rosto... Quando a floresta... Quando a floresta... Lindo demais o jogo... Lindo demais... Eu ia mencionar que esse game vai ter uma continuação... E tem aqui no canal... Um gameplay de uma beta... Ou alfa... Já não lembro direito... Que eu joguei do game... Na E3 no ano passado... Gameplay bem bacana... Quem quiser conferir... Tá convidado... Mas vamos focar aqui... No gameplay... Na história do jogo... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tipo... O jogo tenta quebrar o nosso coração... Logo de cara... Sabe? Um órfão... Novamente... Sem razão para ficar... Sem razão para ficar... Buscando minha luz... Tão fraco... E... Tão frágil... Quando gritos foram recebidos por silêncio... E a esperança... E a esperança... Se perdeu... Quando a força da criança... Não foi o bastante... E o último suspiro... Foi dado... Então... . E aí... Minha luz reviveu Ori. Uma nova era nasceu. Conquista desbloqueada, a jornada tem início. Eu linkei a minha conta da Xbox Live com o jogo aqui. Para as conquistas ficarem disponíveis no Xbox Live. Não é algo obrigatório de se fazer. Enfim, o gameplay aqui começa. Beleza. Vamos seguir. Epa. Clareiras submersas. Não lembro exatamente o caminho que a gente deve seguir. Segure para baixo e pressione B para pular pelas plataformas. Mas tem algo ali, né? Você encontrou um receptáculo pequeno de luz espiritual. A luz espiritual foi adicionada à sua barra. Encontre mais receptáculos de luz espiritual para ganhar pontos de habilidade. Música maravilhosa. Jogabilidade desse game, ela é muito boa e ela é muito precisa, é muito rápida. E o Ori é muito rápido. Então, tipo, você mal começou a movimentar. Ele já está longe, sabe? De onde você começou o movimento. Você encontrou um fragmento de vida. Colete-os para restaurar sua vitalidade. Música maravilhosa. Você encontrou uma célula de energia. Agora você pode coletar e usar mais energia. Lembre que você pode usar energia para criar um elo da alma e salvar o jogo. Segure A para criar um elo da alma e salvar seu jogo. A gente cria os nossos save points aqui no game, o que é uma mecânica interessante. O bicho foi atacar a gente e se deu mal, né? Enfim, ó. Você encontrou uma luz espiritual. Quando preencher a barra, você ganhará um ponto de habilidade. Tá quase, hein? Por cima ou por baixo. Por baixo. O elo da alma está pronto. Você ganhou um ponto de habilidade. Crie um elo da alma e toque em A ao lado dele para acessar a árvore de habilidades. Aqui está a árvore de habilidades. Experiência. Essa barra indica quanta luz espiritual Ori coletou. Absorva mais 36 para ganhar outro ponto de habilidade. Beleza. Então a gente pode pegar o reavivar. Permite usar elos da alma. Reusar elos da alma e diminui o tempo de recuperação. Beleza. No coração da floresta, Ori achou o que estava perdido. Pressione Y para pegar a luz. Minha força está voltando. Sou sem a luz e os olhos da árvore do espírito. Me perdi neste vale quando ela afrouxou o pulso. Posso guiar você na sua jornada se você deixar. Não se mexa. Consegue ouvir isso? Eles devem ter seguido você até aqui. Toque em Y rapidamente. Para atacar. Meu Deus. Quase faleci. As luzes deles voltarão para mim. A árvore do espírito disse essas palavras. Vamos encontrá-lo na clareira depois das cavernas. Tem um caminho logo ali. Clareira submersa, 17% explorado. E bosque profundo, 1% explorado. Encontre a árvore do espírito. Vou coletar aqui. Deixa eu voltar para cá. Clique em A. Não tenho o que usar. Segure A para reacender. O jogo foi salvo. Ok. Então, uma coisa interessante desse game é que a gente movimenta o Worry, mas não é o Worry que ataca. É o Sain. Sain. Eu não sei como é que fala. E isso dá uma dinâmica diferente de gameplay. Vamos ver o mapa. Estamos nas clareiras. A gente tem que continuar à direita aqui, ó. Então, vamos pegar aqui um pouquinho de experiência. Tem algo aqui embaixo? Não. A gente sobe. Trilha sonora incrível demais. Meu Deus. Esse jogo é muito perigoso, meu. Aê. Ficou atingido, hein? A gente não chega lá em cima. Ok. Queria atacar aquele negócio lá de cima, mas não rolou. Bom, agora com o ataque que a gente pegou... A gente pode seguir aqui à direita, eu acho. Nossa, eu tomei um dano muito à toa ali. Enfim, ganhamos um ponto de habilidade. Vamos utilizá-lo onde reagrupar. Criar um elo da alma restaura uma célula de vida. Ok. Esse mesmo. E aqui temos, ó. Ó, fontes espirituais são estruturas antigas usadas para percorrer distâncias rapidamente em Nibble. Árvore de habilidades. Não, não quero ver isso. A luz de fontes espirituais também... Recuperam sua forma quando você sentir cansaço. A luz também recupera sua forma, tá? Beleza. Pressione Y para salvar o jogo ou X para teletransportar. Salvei. Não tem como teleportar aqui, então eu não vou. Não liberamos nada ainda de teleporte, além de ali. Né, então... Vou continuar adquirindo experiência. Dá pra vir pra cá? Vamos lá. Por aqui. A linha direita nem a pau que a gente chega. Então a gente vai seguir pela esquerda aqui. Beleza. Inimigo derrotado. Seguir por cima aqui. Continuar por cima. Beleza. Você encontrou uma pedra fundamental? Elas são usadas para abrir portões espirituais. Lembre que cada portão espiritual precisará de um número diferente de pedras fundamentais. Ok. Descer. Esse portão espiritual está no caminho. Eles foram construídos para proteção antes dos dias de decadência. As pedras fundamentais necessárias devem estar próximas. Para chegar à árvore do espírito, precisamos passar pelas cavernas do espírito que ficam depois deste portão. São duas peças para encaixar ali. Segure ZR para agarrar e mover objetos. Pior que eu estou apertando o botão errado aí. Vamos lá. Mais uma pedra. Seguir por cima mesmo, vai. Descer. Pressione Y para abrir este portão espiritual. Abrimos. Show de bola. Não. Que medo desses inimigos. Tá, derrotamos mais um. Então. Vamos ler. Bosque profundo é ali para cima. Cavernas do espírito à esquerda. Encontre a árvore do espírito. Fica para cima, hein? Eu acho. Você encontrou um fragmento de energia. Eles restauram poder para as células de energia de Ori. A gente não consegue abrir aquele caminho ainda. É um Metroidvania, né? Então. A gente vai explorar o mapa. De pouquinho em pouquinho. Você encontrou uma célula de vida. Agora tem mais vitalidade. Encontre células de vida para aumentar suas chances de sobreviver. Então agora a gente tem quatro pontos de vida. Bom, a gente vai ter que descer. E seguir à esquerda. Para as cavernas do espírito. Nesse estilo de jogo, eu recomendo demais Hollow Knight também, galera. Beleza. Beleza. A gente não tem como abrir aquele portão ainda. Vamos descer. Salvar aqui. Ah, tem inimigo. Espera aí. Ok. O jogo foi salvo. O elo da alma está pronto. Sem problemas. Não preciso agora, né? E a Adriana Sonora continua maravilhosa. E nós continuamos explorando. Beleza. Será que eu sigo aí? Eu vou seguir à esquerda aqui, sim. Beleza. Muito bom esse jogo. Vamos empurrar isso aqui. Vamos derrotar o inimigo. Empurramos mais. Vai, empurra. Aí, valeu, mano. Tem algo escondido à esquerda aqui? Vamos lá. Eficiência da chama de carga. Reduz pela metade o custo da chama de carga. Exige chama de carga e reagrupar. Ima espiritual. Chama rápida. Permite que você dispare três chamas antes de recarregar. Ok. Esse aqui mesmo. Vamos lá. Pô, mas não dá pra subir aqui, né? Acho que a gente precisa de wall jump pra subir, hein? Então a gente volta e segue por outro caminho. Peraí, peraí, peraí. Ah! Caí, eu não vou conseguir seguir pra lá. Então, definitivamente, a gente vai precisar... Eu acho que vai ser um wall jump que a gente pega. Eu me lembro que a jogabilidade desse game, ela vai ficando extremamente complexa com o passar dos cenários. Porque a gente adquire muitas habilidades. Muitas habilidades desse game aqui. A jogabilidade vai ficando cada vez mais complexa. Mas no bom sentido. Beleza. Opa! Alguns se prenderam à esperança. Durante as devastações e as mortes. A luz da árvore do Espírito vive em cada um de nós. Ele é a razão pela qual estamos vivos. A razão pela qual crescemos. Quando ele chamou você anos atrás, fomos atacados, feridos e mortos por nossos inimigos. Agora só restaram estas árvores ancestrais. Aproxime-se e sinta a luz de Feu. O Espírito de dentro dela. Y para absorver a luz. Você aprendeu o pulo na parede para usar esta habilidade. Use o analógico em direção à parede. Pressione B continuamente para pular para cima. Olha aí. Choribola. Célula de energia. E vamos seguindo. Este tipo de jogo que não dá vontade de parar de jogar, né? É um excelente sinal isso. Eu vou criar um save aqui. Ai, seu burro. Vamos ver se tem algo para... Não, ali não tem. Subir. Vou botar o inimigo. Ai, cara. Móis sniper esse bicho aí. Cuidado. Vejamos o que temos para cá. Eu acho que a gente deveria descer mais. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem que descer mais. A gente já passou por aqui antes, né? Descer mais. Antes, vamos pegar o que tem aqui. Nem precisava, né? Opa. Ori, esta é uma pedra do mapa. Uma das marcas ancestrais usadas para mapear a floresta de Nibel conforme ela crescia. Tem uma peça faltando. Se encontrarmos o fragmento de pedra do mapa, poderemos restaurá-lo. Bom, a gente não tem, né? Opa. Ali não tem como chegar ainda. Ah, a gente pegou outro tipo de pedra. Ok. Bom, obviamente, nós desbloqueamos uma forma nova de movimentação e isso vai nos permitir explorar locais diferentes, né? Bom, a gente não vai conseguir abrir ainda porque a gente só tem uma peça e a gente precisa de duas. Tá, derrotei o inimigo. Agora a gente consegue seguir para o bosque, hein? Consegue, não consegue? Não dá para abrir aquilo ainda. Mas para cá a gente consegue vir. Pegar a experiência aqui. Ah, não é por aqui ainda não. Então é aqui à esquerda, naquele caminho que tem que subir, onde a gente empurrou um caixote. Eu não tinha certeza. Fiquei meio perdido. Estou totalmente perdido, na verdade. Tem que descer e seguir à esquerda, então. Sem problemas, porque... Essa exploração... Acaba nos fornecendo experiência, né? E conhecimento de mapa. Eu vou criar um save aqui. Beleza. Opa. Vocês já viram para onde tem que seguir, né? Morre, mano. Beleza. A gente vai seguir para cá, ó. Eu vou criar um save. O que é bom, porque agora... Quando a gente cria o local de save, a gente recupera a vida. Vamos com cuidado aqui. Mentira, cuidado é para os fracos. Ai, meu rabo. Ok. Show de bola. Conseguimos. Como é que chega ali? Temos as duas peças para poder abrir a porta. Opa. Aê, valeu. Deixa eu pegar a experiência aqui. Liberamos uma nova área. Meio que um atalho, né? E conseguimos também a peça para o mapa. Exatamente. Show de bola. Então, a gente... Vai seguir a direita. Creio que é por aqui, hein? Para baixo. Eu já não lembro exatamente onde fica o portão. Mas tem a partir do mapa que eu queria desbloquear também. Aqui, ó. Inserimos o fragmento de mapa. Ah! Show de bola. Isso aí vai ajudar bastante. Conquista desbloqueada. E por ali não dá para seguir. E, galera, meia horinha de vídeo. Acho que é o suficiente para vocês entenderem qual que é a pegada do Ori and the Blind Forest. Novamente, eu não consigo botar em palavras o quão bom esse jogo é. Se você tem um Switch, compre Ori and the Blind Forest. Se você tem Xbox One ou PC e não tem esse jogo, compre. Porque ele vale muito a pena ser jogado. Beleza? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Quem não for inscrito, inscreva-se e seja bem-vindo. Quem já for inscrito, ative as notificações de vídeos novos do canal clicando no sininho para não perder nenhum vídeo. E deixa também as notificações do app do YouTube habilitadas. Convido vocês a conferirem a minha série Pilotando uma Paixão. A série na qual eu compartilho com vocês a experiência de tirar carteira de piloto de corrida. E eu acho que é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. E é isso aí. Valeu. Falou.